Zói de Lula Saber exaltar as coisas bonitas, boas da vida Tiro a rama, entrando lá, pensei, meu Deus, que bom que fosse Tu me apresenta, essa mulher, meu amor, te dava até um doce Sem roupa ela é demais, também por isso eu creio, meu Ainda bem que eu trouxe até meu guarda-sol Tenho toda tarde, eu tenho a mina inteira Já se foi aquele tempo da ladeira, irmão Já se foi aquele tempo da ladeira, irmão Meus quebram na praia, eu tô sem alfinar, é mais eu não Então, deixe de ver Deixe de ver Meu Deus, me deu motivo, pois eu pago tanto mico Ela me ignora, na esperança eu ainda vivo Eu tô fritando aqui, eu vou entregar, aguento mais Mas se eu não falar hoje, talvez nunca veja mais Pois o dia passa, horas se estendem, as pessoas ao redor nunca me entendem Deixe viver, deixe ficar, deixe ficar O dia passa, horas se estendem, as pessoas ao redor nunca me entendem O dia passa, horas se estendem, as pessoas ao redor nunca me entendem Meu Deus, que bom que fosse Tu me apresenta essa mulher, minha mão te dava até o doce Mas se eu não opera demais, tá bem por isso Eu creio em Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus me traz Ainda bem que eu conheço até meu... Eu tenho toda tarde, eu tenho a vida inteira Já se foi aquele tempo da ladeira, irmão Já se foi aquele tempo, sangue, bom Meu escritório é na praia, eu tô sempre na área, mas eu não Meu escritório é na praia, eu tô sempre na área, mas eu não sou daquela área, não E então, deixe viver E deixe estar como está E deixe viver E deixe viver, deixe ficar Saca só As flores são bonitas em qualquer lugar do mundo Muita gente tem forma, mas não tem conteúdo Corra! Primeiro, o que acontece? Volta aqui pra me falar O que pode? O que pode? Vai 절�ama, todo mundo Prega, droga, tudo assim na boca Pelo, tu não sabe o que que aconteceu Os caras do Calimbrau invadiram a cidade Chope sua mãe, chope sua história Até todo mundo, todo mundo vai comer Lá, que virou, hey! Dois milhares, dois, dois! Lá, que virou, hey! Dois milhares, dois, dois! Dois! Tô vai tentar vantar O cara filho vai cortar todo o vento Pregalagem, não vai dar uma caixão Tomou a toché, não vai nem me preocupar A velejada vai estar lá Onde se corra? Primeiro que acontece, acontece pra me falar O que para a partidária? F ede besar novamente Vai a curta do mundo Que é quem fala? Meu, tu não sabe o que aconteceu Os caras surgetar emaram e partiram a cidade Agora vai comer Meu, tu não sabe o que aconteceu Os caras surgere emaram e partiram a cidade Passar lá e sair Agora vai comer Olha o que virou 들어가 Gu burres Chave pra alforra, eu vim de Santos Essa é uma história de amargar Conheci a garota, meu irmão, vou lhe falar Tudo que ela quer, o pai dela tá vestido Fim de festa, olho pra ela, ela sorri pra ti E se for a noite inteira, ela só pode estar afim Ela tem carro importado, telefone celular Eu só tenho uma magrela e um apeiro belagrado Eu falo tudo que ela gosta de escutar Deve ser por isso que ela quer me procurar Eu falo, eu falo tudo que ela quer me procurar Deve ser por isso que ela quer me procurar O pai dela é inimigo que o meu carro é popular Ainda me deu uma notícia de desanimar Rapaz, você não é bom pra minha filha, não Eu falo, eu faloblade na minha filha, não é bom pra minha filha? Eu falodão até minha filha, eu falo que ela quer me procurar Eu falo, falo tudo que ela gosta de escutar Deve ser por isso que ela vem me procurar Calibral Tudo que ela gosta de escutar Deve ser por isso que ela vem me procurar Beleza, agora a gente vai chamar a Negra ali, suba ao palco Boa noite Ainda me lembro bem Daquela quinta-feira, iê Cinco malandro e volta da fogueira, fogueira, iê Ouvi o grito de dor de um homem que falava a verdade Mas voltando pra fora tudo que sentiu na pele Mas ninguém tava ouvindo o som Ouvi o grito de dor de um homem que falava Botando pra fora tudo que sentiu na pele Mas ninguém tava ouvindo o som Deixou a máquina da fogueira Que acendeu pra se livrar do filme que mata Miséria impune, notável e sincera Não andava nunca Nunca Nunca, yeah Mais tu dorme no Tu dorme no Tu dorme no Du dorme no Du dorme no Parecido ao que se não mais Tu dorme no Du dorme no Du dorme no Du dorme no O difícil é desviar de quem tá sempre querendo Ela mantém a porta aberta, ela te faz descomer Se já não dominou o rei Ouvi o grito de dor de um homem que falava Mas ninguém se importava, botando pra fora tudo